No hotel em que estão hospedados, Túlio teve que usar o ferro de passar para desamassar suas roupas. Esse é o lado ruim de trazer mala pequena, brincou ele, em seus stories. Fátima teve que entrar em ação para ajudá-lo na missão, mostrando como passar corretamente a camisa. O amor é lindo.